O outono traz à mesa dos portugueses novos sabores, entre eles as azeitonas. Temperadas com alho e orégano, com pimentas ou simplesmente com um fio de azeite. As azeitonas de mesa alimentam a alma e são um importante dinamizador da economia rural. Começamos esta viagem com a colheita de azeitona de conserva no Alentejo, num olival moderno onde tudo foi previamente planeado. Na altura da plantação desta exploração, desta variedade da Oji Blanco, em concreto é uma variedade de dupla aptidão que nós até à data sempre temos colhido para a mesa, que se por acaso houver um problema fitossanitário ou um granizo, ou seja o que for, que não a deixe em melhores condições, pode-se adaptar à produção de azeite. A Oji Blanco é então uma variedade de dupla aptidão que serve para a mesa. E essa característica tem a ver com os calibres que consegue atingir e com o tamanho do caroço, que acaba por ser apetecível por isso. E a indústria é uma das variedades que costuma transformar e tem mercado para vender. A azeitona é colhida com recurso a máquinas varejadoras, mas é também necessária a intervenção humana para garantir que não ficam frutos na árvore. Nós neste momento estamos em plena campanha de colheita da azeitona de mesa, digamos. Esta variedade, no sistema em que temos instalado o olival, que está no olival, está em intensivo. A colheita tem que ser feita por vibração, com máquinas automotrizes, com apoio de recursos humanos que acabam por ter que apoiar na queda dos frutos e também no auxílio dos panos que colocamos no chão, que nos vão permitir que essa mesma azeitona chegue a uns outros panos, que são carregados com uma grua para dentro do reboque, que irá transportar então para a recepção de limpeza. No lagar, a azeitona é limpa e seguirá a viagem para uma empresa em Espanha, que este ano apresentou a melhor proposta e adquiriu toda a produção. Depois de colheita, a azeitona chega aqui às tolvas de recepção, que é o local intermédio onde vai ser limpa. Vamos retirar somente as folhas e a azeitona fica armazenada nas tolvas que vão servir para carregar posteriormente o camião assim que chega à quantidade suficiente de azeitona para ser transportada. Isto está a ser importante porque vamos acabar por não estar a transportar as folhas que não vão ser úteis para nada e conseguimos ter a certeza dos quilos concretos que estamos a transportar da azeitona, porque temos também a báscula para fazer as tosagens dos caminhões antes de saírem para a indústria. Romamos agora até Vila Velha de Rodão, na Beira Baixa, onde a azeitona galega é rainha. Os produtores locais estão a trabalhar na valorização da azeitona de conserva da região, com a criação de uma IGP, Indicação Geográfica Protegida. Nós temos que, no fundo, nos reinventar. Repare, o setor do azeite em Portugal talvez seja das cadeias de valor que mais evoluiu nos últimos 10, 15 anos. Basta ver o que aconteceu no Alentejo, através da introdução da água do Alqueva. Esta região, em particular, não teve essa evolução tão significativa. Houve também alguma plantação de olivais novos. Precisamos de água, precisamos de infraestruturas. Mas, na realidade, olhámos para isto, olhámos, a nível do conjunto de produtores que fazem parte da associação, como é que nós nos podemos reinventar e, sobretudo, como é que podemos valorizar a azeitona ao nosso produtor. E daí que tínhamos conseguido este ano, e o dia vai ser inesquecível para todos nós, porque é o dia 8 de março, que é o dia da mulher, e vamos chamar à nossa mulher, que é a nossa galega, a azeitona galega da Beira Baixa, para conserva. Conseguimos obter a qualificação, a nível da Comissão Europeia, como uma indicação geográfica protegida. Portanto, este território, obviamente, e todos os seus produtores, que têm que levar todo o processo até ao fim, ou seja, desde a colheita, o acondicionamento, depois a sua conserva, até chegar à mesa dos consumidores finais. É este o nosso grande objetivo de poder olhar para a azeitona galega não apenas para colocar ao azeite, mas, sobretudo, também para a conserva e, com essa via, podermos pagar e valorizar mais o nosso produtor, porque, no final do dia, o que conta é aquilo que cada produtor leva para casa, para a sua atividade. Em primeiro lugar, o que é que é o grande desafio para os produtores? Quem colhe para a conserva não é a mesma coisa que colher para a azeite. A nível de produto de tratamento do olival, a nível dos cuidados da colheita, portanto, isto é um desafio que nós estamos a impor a nós próprios e, portanto, que, no fundo, todo esse trabalho que é, de facto, adicional e o maior cuidado que nós temos que ter tem que ser depois remunerado no final da cadeia. Mas, sobretudo, aquilo que é o nosso grande desafio é apresentar aos consumidores uma azeitona galega da Barabaixa, devidamente tratada e acondicionada para a conserva e proporcionar-lhes de uma experiência de uma azeitona que, praticamente, está quase em vias de extinção. E este é, sim, o grande verdadeiro objetivo de médio prazo. É evitar que o abandono que se foi sucedendo nesta região, são olivais tradicionais, são de sequeiros, aquilo que estas árvores produzem, se calhar num hectare, é preciso dez hectares para produzir num olival, digamos que, mais intensivo, é preservar isto e remunerar o produtor por aquilo que é um produto que é único e genuíno. Esse, sim, é o verdadeiro conceito de uma indicação geográfica protegida. A preservação da variedade regional e a criação de valor acrescentado para os agricultores são os grandes objetivos desta qualificação da variedade galega como IGP. Na nossa análise, no trabalho todo de preparação, nós temos a expectativa que consigamos, no mínimo, duplicar o valor da azeitona, mas eu penso que o valor que nós conseguimos estimar de pagar ao agricultor, ao produtor da azeitona, é, no mínimo, triplicar o valor da azeitona que vai para a azeite. E é nessa diferença entre o trabalho que ele tem no campo, que poderá ter um trabalho mais adicional, mais algum tipo de tratamento, que compensa claramente a triplicação do valor que ele recebe se for para a azeitona para a azeite. E é por aí que, obviamente, nós não ambicionamos, nem é o nosso, temos que produzir azeite, azeite da beira baixa, a dominação da origem protegida. O que nós queremos dar é ferramentas a todos os nossos operadores, que tenham lagas de azeite, que tenham unidades de conserva, de dar a oportunidade do produtor, desde que ele tenha essa condição, que ele possa optar em enviar uma parte para a conserva e uma parte para ter o seu azeite. É neste equilíbrio que nós queremos trabalhar, sabendo que neste lado nós estamos a dar o primeiro passo e este é o primeiro ano que esperemos que seja, e vamos, com certeza, entrar com o pé direito. O Olival é uma marca paisagística da região, que todos os anos, por altura da colheita, se enche de gente. Num ambiente de festa e amizade, colhe-se o fruto, que é motor de uma economia de base rural. Tenho aqui um olival tradicional com específico a azeitona galega, que neste momento temos andado cada vez mais a preservá-la mais, porque tem dado um fruto de muito boa qualidade. O que caracteriza é o calibre dela, é o sabor e é a potencialidade do azeite que ela liberta, que tem um aroma muito bom. O aroma e o calibre são características a ter em conta neste pomar tradicional, onde a colheita continua a ser muito artesanal, para preservar as árvores, sobretudo as mais antigas. O processo da apanha é assim, tem-se vindo a modernizar, para facilitar um pedaço, porque isto é um trabalho um bocadinho, é árduo, mas é antigo e cada vez se preserva mais. Mas com os novos mecanismos conseguimos ir facilitando. Há vários tipos, há a parte da varejadora, há outros mais, mas as oliveiras centenárias só admitem esta parte, porque se lhe a árvore racha o tronco, daí que temos que utilizar mais a parte da variação. A azeitona galega da Beira Baixa, indicação geográfica protegida, é um produto preparado, nomeadamente azeitona de conserva ou de mesa, obtido a partir da variedade galega. O clima, o solo e a mestria da população da Beira Baixa são fatores que garantem a produção de uma azeitona ótima para conserva, que é mais valorizada no mercado face ao azeite. A azeitona de conserva tem um mercado completamente diferente em relação, os valores são outros, no mercado externo, há uma procura enorme, a qualidade galega é única e na nossa região tem mais concentração, em relação ao azeite, porque o azeite em si é azeite no geral, só que a galega liberta uma qualidade diferente, mas o fruto em si é aqui que ele se marca, a diferença é no aroma e no calibre que ela tem. A Rodolive, cooperativa de azeites de Rodão, tem sido um importante dinamizador de azeitonas de conserva, sempre com o objetivo de trazer valor acrescentado aos agricultores que ali entregam o seu produto e uma referência na região. Estamos na Beira Baixa, estamos aqui muito próximo do rio Tejo e estamos no Conselho de Vila Velha de Rodão, onde esta cooperativa tem a sua atividade e grande parte dos olivicultores são todos da nossa região, portanto pertencentes aqui à região marcada da zona da Beira Baixa e nesta zona bastante pobre, mas pronto é o que é. E no nível da Azeitona Galega, há muitos anos atrás, tem feito aqui grandes pergaminhos e temos a nossa zona bem marcada e com muita qualidade. A Rodolive tem sensivelmente 400 e algo cooperantes, portanto tem vindo a aumentar cada ano que passa. Acho que com esta situação da conserva ainda vamos ter um acréscimo superior, portanto isso é o que nós, direcção, acredita nesse ponto. Nós estamos implantados numa zona de minifúndio, portanto as pessoas aqui nesta região ainda tiram férias para vir a apanhar a Azeitona, apesar de na ordem dos 10% já haveria algumas propriedades com alguma dimensão, mas a maioria são pequenos produtores, como tiveram a oportunidade de ver as filas que temos aqui na entrada da cooperativa, nesta altura, em que as pessoas têm que entregar na Azeitona com pouca quantidade, medusa de caixas, mas pronto, há outros produtores que têm mais quantidade, mas portanto a maioria ainda é com pequenos produtores. A Rodolive dedica-se à extração de azeite e desde 2022 também faz a Azeitona de conserva. A Rodolive já deu esse passo há alguns anos atrás, Salve Verra há 14 anos para cá que isso aconteceu, portanto a Azeitona, desde sempre foi em conjunto, nunca foi partes. Portanto a Azeitona é selecionada à entrada para o nosso técnico que temos na cooperativa, agora nesta fase, antigamente era só que tinha a qualidade boa para entrar para a linha de azeite, que era a única coisa que a Rodolive fazia, agora não, agora vem com qualidade para ir para a azeite ou para ir para a conserva. Portanto, o técnico é o único responsável para fazer essa triagem, e portanto todas as entregas feitas nesta cooperativa, nós temos um mini laboratório que mede a gordura de cada azeitona, de cada pesagem, mede a gordura dessa azeitona, portanto cada um vai receber pelo que traz. Para além da qualidade que tem que trazer porque senão não entra na cooperativa, nós simplesmente rejeitamos, porque não tem lógica muitos trabalharem bem e outros virem a estragar o que os outros fizeram de bem, e depois todos nós queremos levar bom azeite. Portanto, se queremos levar bom azeite, temos de trazer bom para a cooperativa, porque nós simplesmente damos continuidade ao que se faz no campo, aqui na cooperativa, portanto é dar boas azeitonas para dar bom azeite e boa conserva. E na parte da conserva é a sanidade dela que tem que estar perfeita, portanto tem que estar sem doenças, sem estar bichada, sem estar furada, portanto é mesmo assim, sem estar afetada pela mosca, e depois é o calibre, portanto aí já é a máquina do calibrador que faz a seleção, e algumas que mesmo que venham misturadas, o calibre volta novamente à parte do azeite, a parte inicial, a parte mais miúda, que vai entrar no setor do azeite novamente, que realmente é só por falta de calibre, não por falta de qualidade, mas por falta só de calibre, e os dois calibres mais gordos, portanto essa aí vem para a nossa conserva, é mais apresentável e de melhor apresentação, qualquer pessoa gosta de ter um produto mais gordo, que é mesmo assim. Carlos Lourenço está apreensivo relativamente ao futuro, porque outros métodos de condução do olival estão a expandir-se, podendo representar o fim da variedade galega, uma azeitona menos produtiva. Por isso, a Rodolive tem apostado em sensibilizar os agricultores para a importância de valorizar a variedade autóctone da região, pelas suas características impares. A relação a essa parte aí é um bocado preocupante, porque não é só na nossa região, em todo o país, e começou mais na parte do Alentejo, mas aqui está a começar a chegar os super intensivos, e isso é um bocado preocupante, porque são oliveiras muito mais produtivas por hectare, e hoje em dia, ou se consegue valorizar a nossa galega para compensar tudo isto, e para dar ao produtor, nem que seja o mais pequeno, como o médio, ou um bocadinho maior, compensar todas essas percas que têm em relação por hectare a essas variedades muito mais produtivas, ou então vai acontecer o que aconteceu em muitas regiões do país, vai haver o arranque da nossa galega, e qualquer dia a gente quer comer uma galega e não vai ter. Em relação à azeitona de conserva, a nossa galega da Beira Baixa, eu acho que tem corrido bastante bem, porque esta linha que nós montámos na nossa cooperativa da Rodolive, tem dois anos, o ano passado foi um ano que nem foi bem, este ano praticamente é o ano zero, porque o ano passado não havia azeitona, mas isso e o São Pedro é que foi o culpado disto tudo. Este ano já estamos esperançados de conseguir fazer mais de 200 toneladas de conserva, e eu acho que isto aí vai correr bem para os produtores aqui de Vila Velha de Rodol, e quem é nosso associado, porque realmente vai ter uma mais-valia com este produto, não tenho dúvidas nenhuma. Continuamos este périplo sobre a azeitona de mesa, rumando agora a Norte. Em Barca de Alva, a azeitona de mesa, ou de conserva, também faz parte da tradição. Estamos em Barca de Alva, Conselho de Figueira de Castelo Rodrigo, Distrito da Guarda. Estamos na região do Douro. A cultura que temos aqui é a cultura do olival, com a finalidade da azeitona de mesa. Este olival encontra-se submetido a controle e certificação em modo de produção biológico. Foi, há dois anos esta parte, convertido para regadinha, era olival de sequeiro. Com esta intervenção pensamos em aumentar a produtividade, aumentar o calibre, e aumentar no final a qualidade da azeitona que queremos pôr no mercado. Como podem ver, grande parte deste olival antigo, e o que estamos aqui a ver neste momento, é olival que tem um compasso 10x10. Mantemos aqui ainda o compasso que vinha da plantação original. E estamos a beneficiá-los com o regadio para conseguirmos ter esta mais-valia na produção. Localizado entre dois rios, o Douro e o Agda, o olival da biolocal situa-se num terreno de inclinação acentuada, o que traz desafios acrescidos no momento da colheita. É uma tarefa árdua, que requer destreza e força física, e que acontece numa simbiose perfeita entre máquina e homem. Embora a colheita seja mecanizada, como puderam ver, nesta zona, este tipo de terreno de orografia, com estas pendentes, é de facto muito difícil esta operação de colheita. Precisamos, além de máquinas com alguma potência e que ofereçam alguma segurança, operadores com um certo nível de preparação para fazer este trabalho. Neste caso, usamos um trator de rastros para este tipo de pendente, nesta zona. Poderia ser um trator de rodas com outra potência, mas o ideal e o mais indicado será um trator de rastros. Usamos um vibrador com a parafrutos e, normalmente, com dois homens a dar apoio, com vareja manual, para retirarmos a maior parte dos frutos que, mesmo assim, após a vibração da máquina, ainda ficam na árvore. Em plena época de campanha, a Freixo Oliva está num frenesim. Os trator chegam do campo carregados para deixar a produção de azeitona na empresa, que terá como missão escoar o produto. A Freixo Oliva é uma empresa que se dedica ao armazenamento da azeitona. Quando ela vem, seja o primeiro tratamento, quando ela vem do produtor, ela entra aqui através desses contentores do produtor, passa por aquela máquina para fazer a limpeza das folhas e uma pré-calibragem. E, depois, é armazenada nos depósitos que estão ali dentro do armazém e onde ela se vai manter, depois, aqui, durante o ano. Eu faço aqui o primeiro tratamento, a primeira fermentação, por assim dizer, que é apenas com água e sal. e depois eles fazem, e eu vendo por grosso, em caminhão, e a partir daí, depois eles é que fazem o consumo medicinal. Fazem o embalamento, o tratamento, o embalamento, para ir diretamente ao consumidor. Nesta altura do ano, os dias são mais curtos. Mas nem por isso o ritmo no campo e nas unidades industriais abranda. Na Fio da Veira, uma empresa situada na região de Castelo Branco, dedicada à produção da azeitona para azeite e para conserva, ainda se trabalha no lagar e no campo. Quando decidiu-se plantar o olival, a gerência decidiu logo optar por variedades nacionais, nomeadamente a galega e a cobraçosa. Uma vez que preservaram as nossas raízes, as nossas tradições, como estávamos localizadas numa zona do interior, e não fomos apostar naquelas variedades intensivas, que se hoje fala no país e em outras regiões do país. Mais esportivas, com mais rendimento. Optou-se pela tradição, por o que era nosso, por o que eram as raízes. E começou-se também, na altura, com uma pequena área, uma pequena área de plantação. Isto tudo nas regiões de minifúndio. Eram zonas florestais, de matos. Isto foi tudo limpo, terraplanado, projetou-se. Porque um dos fatores que aqui temos é a água. A água tem, mas criamos as charcas, as barragens, captamos os sistemas de rega para dentro dos olivais, que é muito fundamental ter a parte da rega. Hoje em dia, com os fatores climáticos que temos, o crescimento global obriga-nos a regar, estimar a cultura com água. E esse foi um dos fatores também importantes para a continuidade do projeto. O método de colheita atualmente utilizada resulta da avaliação de vários sistemas diferentes. Hoje em dia, recorrem a uma máquina que faz a vibração do tronco por se adaptar melhor ao tipo de olival existente. Em relação à colheita, nós temos um sistema de colheita que achamos o mais indicado até haver outro. Isto é, nós estendemos mantas em todo o coberto do olival, na linha, e temos uma máquina que vibra ao tronco, que é o chamado buggy, e é por um operador. Essa máquina vai vibrando, vai andando na sua vida, com as mantas todas estendidas. Depois temos quatro ou cinco barajadores com máquinas profissionais com bateria às costas para reduzir o esforço do operário. E depois, por sua vez, temos outra equipa a recolher essa azeitona por uma caixa que faz o esforço humano para recolher a azeitona para dentro dessa caixa. É automático, essa caixa, por sua vez, vai descarregar a azeitona no reboco que posteriormente há de chegar à indústria. A azeitona colhida no campo segue para o lagar, localizado nas imediações do olival. Aqui será separada para a azeite, mas a maioria dos frutos é destinado à azeitona de conserva. Em relação à azeitona de conserva, a gente não faz conserva. A gente vende a azeitona em fresco, do dia. É colhida no dia e é vendida no dia, ou no dia a seguir, ou no outro dia. Portanto, vamos vender a quem saiba fazer a conserva, a quem vai tratar a azeitona para depois pô-la no mercado. Temos clientes internacionais, grande parte, já saiu este ano não, mas ano passado, para o mercado internacional e também nacional. Portanto, a nossa aposta é até mercado nacional e não internacional, porque temos que valorizar o que é nosso. O olival continua a ser um importante dinamizador da economia regional. E a azeitona de mesa é relevante para aumentar o rendimento dos agricultores, que nesta altura do ano não param. Quem trabalha neste setor, seja eu ou o pessoal do campo, eu estou aqui na indústria, mas o pessoal do campo está nas revisões das máquinas, estão a carregar baterias, estão a mudar pentes, estão a fazer lubrificações naquilo que é preciso, para amanhã às sete e meia ou às oito da manhã, está tudo pronto para arrancar no AB Varias. Nós temos máquinas de reserva, prontas para casa que alguma daria, para que hoje em dia a mão de obra é cara e tem-se valorizar. No lagar, trabalha às 24 horas, sábados, domingos, não há nem termos de campanha, é um mês, dois meses, três meses, para o que é que for. A noite caiu, mas no lagar continua a ser necessário receber toda a azeitona colhida durante o dia. Carregados os tratores, regressam de mais uma jornada de trabalho, mas no lagar a atividade irá continuar noite fora, porque pela manhã tudo começa de novo.